Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. Esse vídeo tá bem interessante, né? Porque tem uma denúncia gravíssima aí que pode acabar derrubando certas pessoas aí, né? Eu acredito que pode sim acontecer uma reviravolta aí depois dessas denúncias aí. O bambu segue gemendo em Brasília porque os caras só sabem fazer cagaço. E hoje, não é que eu discuti um dueli, né? É que eu só mostrei. Ele veio falar de orçamento secreto, aí eu só falei, você sabe o que é isso? Você sabe que o outro entregou 50 bilhões de superávit e esse já tá em déficit de 1 trilhão, mais de 1 trilhão, que é o equivalente ao que foi gasto ali na pandemia? É triste, gente, é triste. A pessoa é estudada, formada, formada. Imagina o nível dos professores dessa pessoa. Um evento com investidores em São Paulo, o ex-ministro da Economia, de Jair Bolsonaro, Paulo Guedes, ai que saudade do Guedes, ai que saudade de tu, meu desejo. Paulo Guedes disse que o terceiro mandato de Lula, entre aspas, chutou o balde com o fim do teto de gastos. O teto de gastos que foi criado pelo ex-presidente Michel Temer. Vou abrir aspas novamente para o Paulo Guedes. Assim que o governo chegou, tirou o teto, tirou tudo e falou, vou chutar o balde, vou fazer o que eu quiser. Aí foi para o outro extremo. Bruno Musa, você também tem saudades do Paulo Guedes? Saudade, palavra triste, quando se perde o senhor. É, na estrada longa da vida. Eu vou chorando a minha dor. Você tem saudade do Guedes, Bruno Musa? Bom, primeiro, prazer estar aqui com vocês. Boa tarde. Saudade, eu acho que é, como economista, a gente trocou, fez uma troca que é impressionante. Não tem como não ter saudades. E não é saudades do Guedes em si, senão vira um negócio pessoal a coisa. Saudades das ideias, ideias de responsabilidade, ideias de controlar os gastos, ideias, saudades de umas ideias em que ela começou, tinha começado a ser espalhada pela sociedade, você via nas mesas de bares, as pessoas conversando sobre a importância de você ter um Estado menor, sobre a importância de você ter uns gastos menores do que aquilo que você ganha, ou seja, condições básicas que todos nós temos que fazer na nossa vida, senão o endividamento explode e a gente sabe as consequências de tudo isso. Então, sim, eu acho que a gente parou um processo que estava começando no Brasil, mas graças à internet essas ideias continuam tomando corpo. E a gente vê que o próprio governo vem se enrolando nesse déficit exponencial que ele vem criando a cada mês. As consequências são inevitáveis disso, sem dúvida nenhuma. No médio e no longo prazo, as consequências desse endividamento, ela é maior. E quando a gente fala, eu volto aqui nessa parte do saudades do Guedes, é que o que vai deixar saudades, repito, as consequências são sempre um pouquinho mais longas. No curto prazo, parece que está tudo bem. Só que as consequências de uma responsabilidade fiscal, a que o Guedes se referiu aqui... Às vezes, a cabecinha a gente nem sente. Pois é. Mas o pior está por vir. Você tem a... como é que chama? Você vê uma responsabilidade que vai chegar nos preços reais lá na rua, especialmente das pessoas mais pobres. Quando um governo gasta recorrentemente mais do que ele arrecada, ele precisa se endividar mais, mais endividamente. Você vê juros maiores, moeda mais desvalorizada e preços na rua mais alto. E aí, óbvio, cria-se aquele ambiente para mais intervenção, mais controle, mais estabelamento de preço, aquelas ideias antiquadas, dando origem ao que eu, nos meus vídeos lá no meu canal, nomeei com respeito aos primatas. Fala, fala qual é o seu canal aí para as pessoas se inscreverem. Bruno Musa, no meu canal do YouTube. Muito obrigado pelo espaço. Bruno Musa, Musa com S. Musa com S, M-U-S-A, exatamente. Então, eu acho que essas ideias, elas vão deixar saudade para todo mundo. Muitos agora podem achar que não, mas quando os preços começarem, inclusive dados de inflação de IPCA 15 que saiu essa semana, já veio acima do que o mercado projetava, tanto na base mensal como na base anualizada. E, de novo, as consequências de uma política catastrófica é sempre um preço mais alto, é sempre medida inflacionária lá na ponta final, onde os pobres acabam pagando mais. O que o Paulo Guedes falou, Luiz Arthur Nogueira, foi que nós viramos aquela música, acho que era, não sei, do Toquinho, do Vinícius, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia fazer pipi porque não tinha saneamento básico. Uma coisa assim, eu lembro quando tinha esse debate do começo lá, vamos acabar com o teto no começo de 2023, o pessoal de esquerda costumava dizer o seguinte, esse era o argumento sempre, nunca o teto foi respeitado, esse teto é uma farsa, nunca o teto foi respeitado, nunca o teto foi respeitado. Então, descomplica que isso é verdade, o teto nunca foi respeitado, o teto estava para ser respeitado, qual é a verdade, qual é a mentira sobre o teto? Aqui a gente explica e descomplica a economia, Pavinato. Eu gostei da expressão chutou o balde do ministro Paulo Guedes, porque assim, quando você vai fazer uma limpeza na sua casa, você pega um balde, uma vassoura e um pano. Então, o governo chutou o balde, quebrou a vassoura e está passando pano para o excesso de gastos. Quer dizer, não está nem aí, ontem a gente comentou aqui, novo recorde na arrecadação. E qual é a questão? O teto de gastos tinha uma função primordial, que era impedir a expansão desenfreada dos gastos. Quando você tira o teto de gastos, o que o atual governo está fazendo? Expandindo as receitas, ou seja, tributando mais a população brasileira, seja os consumidores, seja os empresários e, muito mais do que proporcionalmente, está expandindo os gastos. Então, quebra recorde na arrecadação e, ainda assim, o Brasil continua no vermelho. E como bem falou o Musa, a consequência disso é que governo gastador é governo inflacionário e não adianta ficar criticando o Banco Central, que foi obrigado a parar de reduzir os juros. Para concluir, Pavinato, estou de olho porque agora, em janeiro de 2025, teremos a troca do presidente do Banco Central e não adianta colocar lá um maluco que vai tentar reduzir na marra os juros no momento que o governo está ampliando os gastos. Se fizerem isso, vai dar muito errado. Tem um ponto final, só rapidinho, complementando o que o Luiz falou, que ele falou brilhante, é o teto de gastos não permitia que esses gastos crescessem acima da inflação. A correção era o que o governo gastou no ano passado, você corrige para a inflação e gasta no ano seguinte. O que esse novo calabouço fiscal fez é que você pode gastar o que gastou no ano passado, mais 2,5%, um teto acima da inflação. Então você gasta mais do que a inflação, ou seja, você vai ficar correndo atrás do rabo sempre. Aumentou a receita, vai aumentar o endividamento. É por isso que os balanços vêm, o balanço trimestral anterior veio. Ah, nós estamos prevendo aí um déficit de 14 bilhões, aí nesse novo já foi para 28, qual é o risco de... Aí ele bloqueou, aí ele contingenciou 3 e acabou para 28. Ah, deu uma pedaladinha então. Exato. Bom, qual é o risco que eu estou trabalhando em progressão geométrica? 14, 28, pode ser que venha uns 56 bilhões de déficit no próximo relatório? Eu, para mim, esse ano, inclusive tem outros pontos, outras análises nessa linha, que o déficit nesse ano vai ser na casa dos 70 bi. Uau! E se isso acontecer, Pavi Nato, desrespeita a regra do arcabouço fiscal, que limita 0,25% do PIB, que são esses 28 bilhões. E aí o que eles vão fazer? Alguma maquiagem. E limita porque ele já mudou a regra, que esse ano já era para ter superávit. Ele mudou a regra no meio do jogo e falou, não vamos ter superávit, vamos ficar no 0x0, mas o 0x0 me permite que eu gaste até 0,25% do PIB, que dá esses 28,8% que o Luiz falou. E as projeções estão estimando. Você está mais do que dobrando já, você está fazendo vezes 3 quase isso aqui agora. A não ser que o nosso querido legislativo aprove todas as medidas de mais aumento de impostos. E se a Dilma, Geisiane, que ela foi... Para mim, a Dilma foi fazer estágio no banco do BRICS, tá? E ela vai voltar. Agora ela tem experiência como presidenta de banco. Pois é, né? Essa fala do Paulo Guedes é muito boa porque a entrevista que ele deu é bastante lúcida. Ele fala lá pelas tantas que ele já esteve dentro da máquina pública e que ele viu as dificuldades, ele fala que ele viu as coisas e as dificuldades. Ou seja, ele está se referindo a toda a burocracia e toda a forma de pensamento. Ele fala também em relação ao capital humano, né? Como se fala na linguagem do RH. O pensamento que ocupa dentro dessas máquinas burocratas que são sempre de deixar a máquina cada vez maior e isso, evidentemente, custa muito mais dinheiro. Então, num primeiro momento, a gente pode achar que essa entrevista do Paulo Guedes era só pra falar mal do Peter, era só pra falar mal do Haddad, que é provavelmente isso que você vai ver circulando na grande imprensa, como se fosse só uma picuinha. E não, ele está recolhendo. Aí você acha que os meus analistas do telão vão falar mal da entrevista do Paulo Guedes? Eu estava segurando até agora. Quero aqui informações do governo, do telão. Pois é, né? Tem esses analistas aí do seu telão que vão falar isso, que vão falar que é só uma picuinha, mas não é uma picuinha. A grande verdade é que, primeiro, o modus operandi, ou seja, a forma de funcionamento de um governo de esquerda, requer essa máquina gigante, isso custa dinheiro e esse dinheiro sai da população mais pobre e requer também essa passada de pano em cima do que é de fato a economia, de fato, do que é a realidade dos dados. Então, a gente tem um governo completamente despreparado, a gente tem um governo que veio aí de vários escândalos de corrupção e, mais uma vez, eu adoro falar isso porque eu vim da academia e banca de academia é super difícil, você sabe disso que você... Já dá a Smart Fit. Não, não. Eu estou precisando. Você está na cor da Smart Fit. Estou precisando ir para a Smart Fit, mas não é essa. E eu, então? Você vê eu ofegando aqui? Você viu, cara? Nossa senhora, eu tiro o sarro do Lula. Nossa vida. Você está ofegante, né? Eu estou ofegante. Mas tudo bem. A sua apresentação foi excelente. Professor Marcelo Suan... Ah, tinha uma coisa que você gosta muito de dizer, desculpa. É, o que eu gosto muito de lembrar porque é isso, né? A gente vive de símbolos também. E o Haddad, ele é um símbolo da taxa porque ele não entende de economia. Ele mesmo diz com todas as letras que ele não leu o suficiente sobre economia, fez uma prova ali de qualquer jeito, passou e entrou. Então, é isso. Aí a gente, só para fechar mesmo, a gente vê a diferença de padrão de comportamento. Quando o Bolsonaro assumiu a presidência, imediatamente ele se cercou de técnicos daquela área para assuntos que ele não saberia tratar. E é o certo. É reconhecer que não sabe e chamar quem sabe para fazer. O Lula só chamou ali os amigos do rei para continuar devastando o Brasil. Quem sabe faz ao vivo, professor. Já dizia o Fausto Silva. Comentário sobre as declarações do Guedes. Se o senhor quiser. Inicialmente, meus cumprimentos a ti, a Geise, ao Bruno, ao Luiz, ao público que nos acompanha e a toda essa equipe maravilhosa da Oeste. Olha, são alguns pontos que eu vou tentar tratar. O primeiro deles, eu acho que foi o Bruno que disse, as ideias vão deixar saudade. Foi isso que você falou, né? O que o Paulo Guedes representava, e isso é o que não foi muito bem explorado depois da saída dele, ele representava um corte na maneira de se administrar ou fazer políticas públicas voltadas para a economia no Brasil. Por qual razão? Porque o Paulo Guedes, ele é um adepto da austeridade do Estado. Ele seria o verdadeiro herdeiro da ideia de austeridade. E foi por isso que ele trabalhou. E olha, a austeridade do Estado, já com o Temer, foi colocada em algumas leis que foram apresentadas para que o Estado não tivesse a ousadia de gastar mais do que ele arrecada, como o Luiz falou. Veja, o que adianta você ter um recorde de arrecadação se você continua gastando cada vez mais? Você só contrai, só tem déficit da dívida. E aí você continua devendo, continua devendo. Ah, mas aí o que se fala, o que o presidente fala assim, ah, o que falam que é gasto, o que definem como gasto, eu não acho que é gasto. Mas aí é que está o detalhe, Pavinato. O que ele diz, o que definem como gasto, eu não considero como gasto, eu considero como investimento. O raciocínio estaria certo se viesse de alguém que sabe o que está falando e tem uma ideia muito clara do que é um investimento e a maneira como esse investimento vai ser feito. O investimento está sendo feito em atividades fins ou em atividades meios. Quando você vê a máquina sendo dilatada, tudo vai ser gasto para atividade meio. É isso aí, pessoal. Mais um videozinho, né? Rapaz. Isso aí pode acarretar na queda do barbudinho ali na frente, hein, galera? Rapaz, e eu estou torcendo para que, sinceramente, para que ele cave mais, cave mais fundo. Vai mais fundo, mais rápido. Porque quanto mais rápido ele cavar, mais rápido ele vai cair lá dentro. E mais rápido ele cair lá dentro, a gente tem chance de colocar outra pessoa competente, capacitada para gerir aí, para levar o nosso país de volta aos patamares elevados, né? Porque ele fica só falando que quando eu estava aqui, a gente não tinha diálogo com fulano, ciclano, e não tinha diálogo com fulano, ciclano, 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 ciclano. A gente está interessado, meu amigo, é de ir no mercado, ciclano, 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 ciclano... É de ir no mercado, é? Tem a maioria dos estados Compensa mais usar a gasolina E tem gasolina chegando Segundo algumas informações Que eu vi Tem lugar que a gasolina está a 7 7 Conto 1 litro de gasolina Já pensou? 10 pontos Você vai andar 12 km 12, 13 km dependendo do carro Se for um carro 1.0 Não, o carro 1.0 vai fazer um pouco mais Vai fazer uns 10 pontos Vai fazer uns 15, 16 km Fase 20 10 pila Vou ali no shopping E aqui é tudo perto Vou ali no shopping e volto 20 conto, é melhor ir de Uber Opa O negócio aqui não vai ter Pra ser que os Uber estejam rodando no GNV Mas é Esse aí é o babudo É forçado Eles forçam A destruição Do país Eles forçam A bagaceira Forçam pra que as pessoas Fiquem Igual Essas 24% Que aprovam Esse cidadão Que está na tela De vocês Tem lá 20, 24% De pessoas Que aprovam Por quê? Porque são sinceramente coitados Desprovido Do pouco de inteligência Por quê? Porque todo mês Tem lá uma carteirinha de ovo É um arrozinho Que é doado Aí as pessoas acabam caindo Nessa palácia aí E vai lá e aperta o botãozinho De um cara desse E só de Se essas pessoas Raciocinaram Espera aí Um terço quase do país Fugiu Há tantos anos atrás A gente era um dos países Mais ricos Do continente A gente tem a maior reserva De petróleo Do continente Por quê? Que nós estamos passando Por isso? Por quê? Que não tem cachorro Mais na rua? Tem alguma coisa errada? Não As pessoas Acabam fazendo ela Não tem mente mais pra isso É porque vive 24 horas Assistindo a Rede Global de lá E a Rede Global de lá Deve falar que O bonequinho do amadurecido O super bigode É Ai ai Jornalistas da Global Comenta Fala de Maduro Se Maduro não foi ofensivo Sobre as unhas Bolsonaro deve ser Inocentado E ai Será? O público Assessor de Lula Diz que declaração De Maduro Sobre Mamã Não foram ofensivas Hã? Não foram ofensivas É porque É do amiguinho Imagina Se o Bolsonaro Fala um negócio Desse aqui Esse cara Ai é Delírio Que loucura Não foram ofensivas